Olá galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês que vou fazer um bolo de milho De milho Vai uma latinha de milho Depois o óleo Uma latinha de óleo Uma latinha não, gente, meia latinha de óleo E três ovos É um bolo simples Mais fácil que esse não existe, gente Três ovos Agora vamos bater Com a ajuda da minha filha Olha como está ficando Vamos bater mais um pouquinho Uma medida dessa de fubá Gente, me desculpa Não vai farinha, viu? Só vai o fubá E uma medida de açúcar Ó Essa medida aqui, viu, gente Uma medida dessa de açúcar Aí E o leite E uma medida dessa de leite Ó, isso Isso E por último Vai o fermento em pó, né O pó royal Agora nós vamos bater É isso Vai ser Não, vamos colocar o couro Não, vamos colocar o couro O couro Gente, se você tiver coco Vocês colocam Mas se você tiver Queijo Também é bom Mas Eu aqui em casa Tenho coco Vou estar colocando o couro Ó, estou colocando o couro Vamos colocar Uma medida dessa Tipo o royal Coloca mais um pouquinho Porque você colocou pouco Aí Aí, tá bom Agora vamos bater Agora vamos untar Essa forma aqui Vou fazer nessa redonda É Eu tô fazendo nessa aqui, ó Nessa forma Então, gente Depois da forma untada Nós vai estar colocando Ó, o bolo de milho De latinha Agora nós vai levar O forno Vamos levar Ao forno Vamos colocar Duzentos e Sessenta Depois de pronto Eu trago pra vocês Verem como que ficou Vamos lá, galerinha Ver Como o bolo Está Olha 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 o bolo, gente Que coisa mais linda Tá Tá Vamos informar Aí, galerinha Como que ficou O bolo O bolo De milho Minha filha Que vai ter O seu primeiro Olha Massa, hein Gente Eu vim Porque eu quero saber Como que você está Sentindo Na casa Nossa Vamos ver Esse dá Aí Aí, ó Olha Olha como que ficou Olha Só o cheiro Olha Até Quentinha Pra comer Agora Com o cafezinho Ó Até o cafezinho Que ela Até colocou o café Então, galerinha Se vocês gostou Se inscreva E deixe aquele like Vou estar deixando A receitinha Na descrição Do vídeo Tá bom Tchau Até o próximo vídeo